Música Puta merda meu irmão Tá sumindo Não meu filho Dá vontade de o cara pegar esse cara E dar uma genelada Pra ver se para com esse negócio E ae meus tabacodinho Voltei viu E voltei com tudo E quando a gente tá assim há muito tempo Vocês sentiram falta da minha pessoa Sentiram falta Dos nossos UX Sentiu nada Foi só um meizinho só que eu fiquei sem gravar Deixa de enxame Mas hoje estamos de volta E não tem maneira melhor Da gente voltar Do que voltar com ele Pedalado que pra mim é o rei do swing Meu parceiro Pega tua cadeira aí, senta no sofá E aproveita que o vídeo hoje Só tá só começando Eu vou soltar logo a vinheta Ei, o Zezinho ficou lá em Maceió Eu vou soltar assim mesmo Bora Então bora simbora, né tabacodinho Vamos lá Vamos dar o play Mas antes Eu quero dar um recado Pra você Batera Que parou de estudar E quer se aprofundar Quer voltar Quer deixar de ser sem vergonha Eu estou de volta também Nas nossas aulas de WhatsApp Estou com as vagas abertas E pra participar É apenas R$40 Mas corra Corra Porque esse valor Não vai ficar disponível Por muito tempo E é por vagas limitadíssimas Então clica aqui no link Calma Quando acabar o vídeo E me chama no WhatsApp Já garante tua vaga Beleza? Vamos embora Dá-lhe Prega Eu estou Véi Não Estou muito feliz De ter voltado Vambora meu parceiro Toma É É E a volta No balanço Já Quero ver o que ele afrontou Meu filho Vai avião Vai avião Vai pedalada Vai pedalada Toma 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 Marcando Eita bexiga, meu filho Pera aí, homem Ele jogou Ele botou uma célula aqui Parecendo de salsa Como foi isso aqui, meu filho? Olha, agora Ei Calma, calma Vai chegar Ué Agora, é agora, é agora Agora Que nem fosse um baião Ei Caraca É diferente, velho É um swing Diferente, bicho Parabatr Caramba Entendi nada aqui, meu filho Pera aí Me explique o que é que tá rolando aqui nesses pads Vai, pedala Entendi nada aqui Ele aplicou umas paradinhas aqui Mas não dá pra escutar o som Fiquei perdidão agora Ó Olha Se liga Um, dois, três E Calma Calma que eu errei aqui Ó, ó Tá bexiga, velho Ele e o russo, velho Não dá, velho Bagata tudo, velho Essa caixa dele também, velho Som da bexiga, meu filho É o que? É uma 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 13 polegadas, será? Tá parecendo Ou uma de 13 Ou uma de 12 Eu não acho que deve ter uma 14, não, velho O que é que vocês acham? Ei Uh Uh É muito swing, velho Vai parar o clique, ó Eita, quero só ver, meu filho Uh Excesso, hein? Ui Olha, olha o opinho, olha Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da Uh Uh Quero cachorro Uh Ah, o swing da bexiga, velho Parabagas Meu irmão, velho Não dá, velho Caramba, velho É muito swing Vai se ferrar, meu irmão Meu Deus do céu, velho É muito criativo, velho É muito criativo ao extremo, velho Não é à toa que todo mundo tá copiando o pedala Todo mundo Ih, não vim a dizer que não tá, não Vamo porque tá E ponto, acabou Olha, olha Três Vai, vai O que ele ia fazer agora? Vamo, olha Um, dois, três, quatro Tá, tá, tá Pum, 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 pum Não dá, velho Não dá, velho Meu irmão, velho Muito swingado Que serenho Suingado, velho Olha Meu irmão, velho Tem que respeitar o pedala Pra, pra Uh Puta merda, meu irmão Tá, suming Não, meu filho Dá vontade de o cara pegar esse cara E dar uma enelada Pra ver se para com esse negócio, velho Se vicia, velho Tá viciando a gente isso aí, velho Ué Muito top, velho Muito top, velho Muito bem, muito bem Muito bem De alguma coisa, será? É, muito criativo, velho Cara, muito top Parabéns, pedala Meu irmão Que swing Eu, não Sinceramente Voltar Voltar a gravar Porque quando a gente passa muito tempo Sem fazer o que a gente gosta A gente fica doidinho, né A gente fica piradão da cabeça Tô quase pirando, meu filho Mas Estou de volta E a gente voltar Nesse astral Com esse swing, velho Na moral é muito massa, velho É O que eu tenho pra falar do pedala, velho Total respeito Não tem nem o que falar Tem que respeitar Um cara Todo mundo Não é à toa Que todo batera Copia Pelo menos ali Pelo menos isso E agora Até a de bicaria Tô vendo Se batera aí fazendo Se liga Fica ligado Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários A sua sugestão Para o próximo vídeo Porque agora eu voltei, meu parceiro E você, tabacudinho Que não quer estudar Essa é a hora, viu Me chama no WhatsApp Porque depois que ficar de fora Ah, não tô evoluindo Não tô evoluindo Não perdi as oportunidades Por que será? Porque não quer estudar Não quer compromisso Toma vergonha na cara Vamos, cheiro Fui